Galera, é o seguinte, no último vídeo eu mostrei pra vocês aí 5 carros esportivos que chegaram no menu do jogo Na verdade que vão chegar no menu do jogo na próxima atualização que sai agora mês que vem E é o seguinte rapaziada, um desses 5 carros foram aí uma Porsche GT3 Pois bem rapaziada, essa Porsche GT3 aí, hoje eu vou tá dando um rolê com ela Porque mano, eu consegui aí fazer um bug, eu não sei, não sei como que eu consegui fazer esse bug Mas simplesmente eu fiz esse bug e eu vou conseguir andar com esse carro hoje Assim como eu andei com a Porsche Macan aqui no jogo, beleza? Andava assim que eu falo assim, andar por um minuto né rapaziada Se eu não me engano o bug é permitido a gente andar com o carro só um minuto Então mano, eu acho que vai dar um pouco certo aí né rapaziada É uma Porsche GT3, é como se fosse aí uma Porsche 911 né Igual aquela que tem aqui no jogo, porém com os body kits E é um carro mano, totalmente mais forte mano É um carro muito, muito forte mesmo E hoje a minha missão é tá dando um rolê com ela O carro é verde mano, o carro é verde de cor própria rapaziada E mano, esse carro eu fiquei sabendo mano, como ele é tão especial Tão especial que se ele vir pro jogo não vai ter como a gente mudar a cor dele Porque mano, a cor dele é tipo assim, única e rara Então tipo, se ele vir aqui pro jogo, se ele chegar assim, se ele chegar realmente aqui pro jogo Não vai ter como aí a gente trocar a cor dele, beleza rapaziada? Porque é uma cor rara Então mano, o que que eu vou precisar fazer? Então já vamos vir aqui no menu do jogo porque eu vou ter que pegar a Porsche 911 Rapaziada, eu vou ter que pegar a Porsche 911 que é quase a mesma coisa Quase, beleza? A Porsche 911 é esse carro aqui mano Então bora pegar ela aqui mano Inclusive mano, essa Porsche 911 até aqui no menu do jogo ela tá mano Nas caricaturas Então bora pegar aqui E o que que eu vou precisar fazer? É claro, eu vou precisar equipar ela quase do mesmo jeito Porém não vai ter como porque vai ter as opções de body kit né rapaziada Tem as opções de body kit e aqui no jogo não tem né Mas mano, eu tenho várias notícias boas aí Eita mano, acabou passando reto aqui Eu não apertei o botão Achei que eu tinha apertado o botão Mas eu apertei Então ó, o que que eu vou precisar fazer aqui mano? Eu vou precisar pintar o carro de verde Bora pintar o carro de verde Um verde fosco assim ó Aí ó, coisa boa E os vidros vou ter que deixar claro né mano Deixar os vidros claros A roda pelo que parece é meio marrom sei lá que cor que é aquela É tipo assim É rapaziada, acho que é basicamente desse jeito né mano Acho que eu vou precisar colocar uma faixa aqui Aí ó, vou precisar colocar uma faixa E coisa boa rapaziada Levantar o areofólio Vou abrir também a capota aí mano Que essa capota fechada fica muito feia mano Eu não gosto dessa pocha de cabriolete Por causa da capota mano Sei lá, eu acho que fica um pouco estranho Vou colocar a capota aí pra vocês aí Olha isso aí rapaziada Mano, eu não curto muito não rapaziada Eu sou mais a capota aberta assim Pra ficar um pouco mais charmosa aí né mano Pra não esconder tanta feiura rapaziada Esse carro é bonito do jeito que tá aqui mano Agora com a capota fechada Eu não sou muito fã não, beleza rapaziada Mas mano, nada impede da gente ter um carro desse um dia né Rapaziada, sei logo Nós com um carro desse aqui Nós causa no rolê Eita, pega mano Fusquinha do céu Eita mano Caramba, eu ia xingar ali o Fusquinha Que ele quase bateu em mim E eu que acabei batendo olhando pra ele Quase que eu ia batendo ali no canteiro Mas mano, ainda bem que eu não consegui Não bati né Não consegui Aí é uma palavra muito difícil cara Então rapaziada, é o seguinte Bora lá na zona rural Porque parece que é lá na zona rural Que a gente vai fazer isso pra dar certo mano Parece que é lá na zona rural Que isso tudo vai dar certo Então mano, ó Bora ver se esse carro aqui é forte mano Se esse carro realmente é forte Bora ver, bora ver Caramba mano, 160 Se fosse a McLaren aqui Já tava eu acho que de um 180 Lembrando né O motor da McLaren Pra esse carro aqui Eu acho que de todos os carros Os motores aqui são o mesmo Porque mano, é tudo a mesma bosta né Rapaziada É tudo como se eu falo assim Bosta, modo de falar É tudo a mesma coisa rapaziada Os motores desses carros Se a gente pegar um HB20 desse aqui Colocar ele 4x4 e turbo Ele vai ficar a mesma potência desse carro aqui 4x4 turbo né rapaziada No jogo Agora na vida real É diferente né mano Na vida real eu acabei 20 Fica aí Eita Nossa rapaziada Eita Meu Deus do céu Caraca rapaziada Eu desviei Foi de dois acidentes ali agora Nossa Meu amigo do céu Olha isso Desviei da Dodge Ram Depois eu desviei ali Daquele outro carro Meu Deus do céu O que que eu fiz aí rapaziada Agora eu fiz tipo Pique missão impossível Olha isso aqui Olha outra poste ali Passando na frente Meu Deus do céu Rapaziada Ali foi jogada de mestre Rapaziada Olha 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 Parece que travou as pastilhas Nossa rapaziada Agora deu ruim Agora deu ruim Olha o que que eu arrumei com a poste Olha pra isso aí Meu Deus do céu Olha o que que eu arrumei na poste Eita desgramera Agora deu ruim Agora deu ruim com força Deixa eu abrir essa porta aqui Pra sair um pouco a fumaça O que 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 mano A fumaça tá osso Deixa eu ver aqui Cadê 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 o capô né mano O capô é aqui mano Acho que o capô é aqui Aí mano Eita desgramera rapaziada Deu foi muito ruim mano Olha isso daqui ó Olha do jeito que ficou aí Meu Deus do céu Agora é só chama no caminhão guixo Será Ah mano Sei não hein rapaziada Sei não Bora tentar ligar ela aqui de novo Porque mano Eu preciso achar a Porsche GT3 ainda Consegui aí tirar o carro Mano Olha isso daí ó O carro já tá aqui com a gente Eita Nossa mano Quase Quase hein doidão Quase hein Bora dar uma lavada nela aqui Porque mano Eu vou lavando ela aqui E eu já vou pegar essa Porsche GT3 Cara do céu Mano Eu não tô acreditando Que eu consegui pegar essa Porsche GT3 Lembrando mano Já deixa muito seu like Deixa muito seu like E se inscreva muito aí no canal Mano Pra gente bater 70 mil inscritos Até o final do ano Eu conto com a ajuda de vocês Beleza rapaziada Falta tipo assim 8 mil inscritos Mano Pra gente pegar aí 70 mil Então mano Me ajuda Eita mano Caramba Nossa Agora eu fiz loucura Agora eu fiz loucura Cortei ali os dois carros Cortei o carro da polícia ali E mano Você tá doido Fiz uma ultrapassagem ali Que é extremamente proibida Inclusive eu até subi aqui mano Eu subi aqui nessa montanha aqui De lei Cês tá ligado Quando eu subo nessa montanha aqui É montanha pra cortar a caminha Eita meu Deus do céu Agora já era Agora já era Aí Agora já era mano Não tem Ali não teve mais jeito Aqui não teve mais jeito E rapaziada É o seguinte mano Essa Porsche GT3 Vai ser mano Muito difícil Porque mano É um carro totalmente exclusivo E quando esses carros São carros exclusivos E rar Cês tá ligado mano Quando o carro é raro Só do carro O nome GT3 CRS Já é mano Pesquisa depois mano Pesquisa aí no site de vendas A sua cidade No site de loja Alguma coisa No Google E vê se é fácil de achar Mano É difícil E quando acha Mano É toda quebrada Então é um carro muito raro E mano Olha isso daqui O carro é tão raro Olha o que eu fico fazendo Com ele aqui no jogo No jogo né Quero ver quem é o doido Que ia fazer isso aqui Na vida real Olha isso daí fio Meu Deus Olha pra isso aqui Eita lasqueira Rapaziada E vai pulando tudo E vai abençoando Olha isso daí Rapaziada E vai fazendo Drift pra lá Drift pra cá E pirueta pra lá Pirueta pra cá Fio O carro mano É só sambando hein Rapaziada O carro pra um lado E pro outro Olha isso daí fio Meu Deus A minha sorte A minha sorte É que esse carro aqui É um pouco estável Rapaziada Esse carro aqui Se você for colocar Realmente no bico da caneta Esse carro aqui É um pouco estável Só que ele é estável Só que mano Não é feito pra fazer Esse tipo de loucura Que eu faço Rapaziada O carro aqui mano É um carro esportivo Pra gente desfilar E mano Se vocês verem O que eu faço Com esse carro aqui Olha isso daí mano Eu subo parede Subo tudo Meu amigo Eita desgrameira Eu vou até subir Os vidros agora Agora eu vou até subir A capota Agora eu vou andar Civilizado né A 30km por hora Agora eu vou andar A setinha aqui Eita mano Caramba A seta pra esse Que não está funcionando Aí ó Dá seta Aí dá seta Pra cá agora Aí ó Coisa boa Rapaziada Andando como Civilizado Vou andar igual Os NPCs aqui mano Porque não pode Bagunçar com o carro Né rapaziada Eita Sai da minha Eita Meu Deus do céu Aí Aí Coisa boa mano Andei certinho Lá em cima Pra chegar aqui embaixo E topar de cara Com quem? Com a vida E meu Deus do céu Quase Que eu ia batendo Na traseira Eita Meu Deus do céu Foi quase Foi quase Mano Esses golzinhos aqui Você olha assim E fala assim Nossa mano Gol da polícia Bora dar fuga Não vai dar em nada Não vai dar em nada Meu amigo Você nunca viu Tanto que esse carro anda O dia que você viu Tanto que esse carro anda Você vai falar assim O que? É mano E um carrinho DC É biturbo Turbinado Quatro válvulas Oito pistão Mano Motor forjado E esse carro aí O bagulho é tenso Rapaziada Ó Então É o seguinte Chegamos no local aí Da Porsche GT3 Pelo que parece aí Meus informantes Essa ligação Que me fizeram Parece que tá aqui Nesse galpão aqui Mano Do ferro velho Né rapaziada Como é que pode Uma joia rara dessa Ficar num galpão De ferro velho Abandonado desse jeito Então tá aqui Bora ver se realmente Tá aqui É rapaziada Acho que tá aqui mesmo Acho que tá aqui mesmo Eita A polícia tá passando ali A polícia passando lá Eita Aqui Aqui deu um pouco de ruim Mas a nada não É o seguinte Então rapaziada Vou pegar a Porsche GT3 Agora Então é agora Rapaziada É agora Rapaziada Carro totalmente Show de bola Mano Se você reparar Nos mínimos detalhes Desse carro Tem várias saídas de ar E lembrando Rapaziada Não vai ter como Eu mostrei esse carro 100% Porque esse carro Não tá na atualização E lembrando Rapaziada Que esse carro Mano Não vai ter como Eu mostrei ele 100% Porque ele não tá Na atualização Rapaziada Esse carro aqui Não vai dar pra gente ver Ele 100% 100% Mas olha isso daí Olha isso aqui Bora acelerar ele aí Mano Olha isso aqui Você tá doido Rapaziada Você tá doido Nossa Mano Esse carro aqui Ele estica fácil Ele estica fácil Bora fazer a curvinha Aqui na manha Bora esticar ele aí Pra ver Anda de boa Rapaziada É de boa Eita mano A polícia aqui Carro anda de boa Olha isso aí Na manha Na manha Rapaziada Então esse é o carro Eita Eita Acabou o freio Acabou o freio Eita Eita Eita